Bom dia a você que está em casa. Hoje nós vamos falar com a nutricionista Aglaine Aguiar. Ela que vai falar um pouco sobre como essas dietas restritivas demais, os prejuízos que elas geram para o organismo e como você manter uma dieta equilibrada para manter também para ter sempre sua saúde em dia. Bom dia, doutora Aglaine. Bom dia, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Doutora, quais são os principais riscos de manter uma dieta restritiva demais ou inadequada? O maior problema é a deficiência de nutrientes, principalmente dos micronutrientes, que são vitaminas e minerais, importantes para diversas funções do nosso corpo. Então a gente pode sim ter problemas relacionados à queda de cabelo, a unhas fracas, até mesmo tonturas, dor de cabeça, porque não tem a quantidade de nutrientes suficientes, sangramentos, tudo isso pode acontecer. A dieta de uma pessoa, ela serve para outra ou cada dieta é individualizada? Cada dieta é individualizada. Cada indivíduo tem uma necessidade específica, de acordo com a sua altura, com o seu peso, a sua rotina, a atividade física que ele faz. Então tudo isso precisa ser direcionado de forma individual. Então as quantidades para cada pessoa dos nutrientes vai variar de acordo com a sua rotina, sim. Essas dietas da moda, dieta da lua, dieta da sopa, quais são os riscos de fazer um tipo de dieta sem a orientação de um profissional? O primeiro ponto dessas dietas da moda é porque a gente tem restrição de nutrientes. E ao tirar alguns nutrientes, a gente entra na questão das deficiências. E por conta dessas deficiências, a gente não consegue manter também a longo prazo, porque a gente restringe alimentos. Então a nossa necessidade de um carboidrato é sim importante durante o dia. Eu não posso ter em excesso. Então eu preciso controlar essas quantidades. É importante também a gente saber que se eu vou consumir só um tipo de alimento, uma dieta só de sopas, por exemplo, eu não vou conseguir ter isso a longo prazo. Eu não vou conseguir manter a longo prazo. Não é o meu hábito comer só sopa. Então se o seu hábito não é esse, você vai perder por um tempo. Depois tem o efeito rebote, que é o efeito sanfona. Você vai ganhar o dobro de peso do que você perdeu. Esse é um dos principais pontos. A gente consegue até emagrecer por um tempo com a dieta restritiva, mas quando para, volta tudo de novo. Então esse é um ponto importante, que não tem solução com dietas restritivas para esse processo, principalmente de emagrecimento. E gera compulsão? Com certeza. A gente, comendo só um tipo de alimento, restringe aquilo que a gente gosta, porque é palatável. Os alimentos que são mais doces, eles são palatáveis, dá mais vontade da gente consumir. Então o ponto principal não é a gente cortar, mas sim controlar a quantidade. Então se eu tenho um controle de quantidade, de frequência, eu consigo lidar com o chocolate, consigo lidar com a pizza, consigo lidar com o hambúrguer. Mas não é o meu dia a dia, eu não estou consumindo esses alimentos todos os dias. Aí eu vou sim ter uma frequência menor e na maioria dos dias fazer uma alimentação saudável. É muito melhor eu comer um chocolate quando eu sinto vontade na semana, do que eu dizer que não vou comer nunca mais, porque isso não vai acontecer. Doutora, o que é melhor? Eu comer um alimento saudável ou eu procurar cortar tudo de doce e colocar alimentos diet, light, alimentos industrializados que prometem ter menos calorias, que prometem ter menos açúcar? Esse é um ponto muito importante, porque a indústria está apresentando muitos produtos ditos e saudáveis e que na verdade não são. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses diet e light, porque eles tiram no diet o açúcar, por exemplo, mas eles aumentam em gordura ou aumentam em outros ingredientes. Tem o light que tira parcialmente ou a gordura ou açúcar, mas também eles aumentam em outros ingredientes. E os ditos industrializados, os processados, não são bons alimentos para o nosso dia a dia de forma geral. É super importante a gente saber que o básico, gente, é o que funciona, é aquilo que está lá na feira. São os alimentos de verdade, a fruta, verdura, as carnes, os ovos, tudo isso são comidas de verdade, que dá para a gente ter na nossa alimentação do dia a dia, tentando evitar realmente os industrializados, deixar de forma bem esporádica. Doutora, está muito comum hoje em dia e o acesso também está muito fácil de medicamentos. Hoje em dia, você acessa a internet, você compra pela internet, compra por sites de vendas muito fáceis remédios para emagrecer. Quais são os riscos de tomar um remédio sem a orientação médica? Nós temos casos recentes de medicações que diziam ser só produtos naturais, não são só produtos naturais, não tem risco. E, na verdade, tinham, sim, medicamentos de tarja preta, que precisam ser prescritos por médico. Então, as pessoas estavam tomando sem prescrição, achando que era natural. E, na verdade, ele desenvolvia diversos problemas em relação à ansiedade, dava taquicardia. E, inclusive, pessoas morreram por conta do consumo desses produtos. Então, consumir sem indicação do médico ou do nutricionista é muito perigoso, porque você não conhece o que tem naquele produto. Ah, porque a minha amiga tomou e acabou conseguindo emagrecer. Mas ela tomou com a indicação de quem? Alguém indicou? Para você, é um outro medicamento, uma outra quantidade. Então, tudo isso precisa realmente ser prescrito. Gente, é muito, muito perigoso a utilização dessas medicações sem orientação. Então, procure realmente essa orientação. E os chás? Entrou muito também em pauta essa questão dos chás. No meu entendimento, acredito que muito das pessoas de casa, um chá natural, ele não faria mal. Mas é isso ou existe também uma quantidade, um limite para se tomar? É. Até mesmo tudo que é natural, a gente precisa de um equilíbrio. Não adianta a gente consumir em excesso os produtos naturais, porque isso também traz prejuízo para o corpo. O chá, de forma geral, eles são bem diuréticos. Então, ele vai sim aumentar o trabalho dos nossos rins. Ele vai excretar muitas vitaminas e minerais que podem levar à deficiência também no nosso corpo. Então, isso é muito importante a gente ter controle de quantidade. Mesmo sendo um alimento natural, ter um controle de uma a duas xícaras ali por dia. Variar nos chás, não ficar no mesmo tipo de chá, porque cada erva tem uma função no corpo. E não tomar sem orientação. Se você está na dúvida, se você não sabe se pode ou não a utilização desse chá, busque orientação. Um item importante que talvez muita gente não saiba é que o chá de cor, chá verde, chá preto, chá branco, eles têm cafeína. E se você já é ansiosa, se você já tem ansiedade, durante o dia isso lhe torna mais ansiosa ainda. Então, pode ser um efeito rebote aí no processo para quem está querendo emagrecimento ou que está querendo uma vida saudável, você ficar colocando grandes quantidades de cafeína no teu dia a dia. Então, realmente precisa ter controle dessas quantidades. Doutora Gleine, uma alimentação saudável, equilibrada, ela cura doenças? Com certeza. Eu tenho diversos casos em consultório que a gente conseguiu, sim, principalmente essas agora doenças crônicas, né? Que estão em alta, como a obesidade, que é sim uma doença. As pessoas tentam romantizar muito, mas a obesidade precisa ser resolvida. A gente tem diabetes, que a gente consegue reverter. A gente tem hipertensão, colesterol, tudo isso a gente consegue ajustar. E até na nutrição funcional, de forma geral, a gente tem TPM, a gente tem concentração. Se você quer ter mais concentração, mais foco, a gente consegue ter também. Então, é de forma geral, a nutrição consegue te ajudar para você ter uma melhor qualidade de vida. E todas essas doenças aí serem revertidas, sim. Certo. Então, doutora, eu queria agradecer a sua presença aqui. E eu queria que a senhora deixasse também um recado para quem está em casa assistindo, que está pensando em aderir a essas dietas malucas. Como ela pode conseguir um resultado bom, tanto na estética, quanto na saúde, com a alimentação? Como é que ela pode fazer? Olha só, um ponto que a gente não erra de jeito nenhum é a gente tirar esses industrializados que eu falei para vocês, né? Evitar realmente ali do nosso dia a dia, deixar de forma esporádica. Então, tente desembalar menos e descascar mais. Então, a gente vai para as frutas, para os legumes e tentar realmente incluir esse alimento de verdade, alimento da feira no nosso dia a dia, que aí não tem erro para que a gente realmente consiga ter bons resultados, tá? Eu todos os dias estou lá no meu Instagram colocando caixinhas de perguntas. Quem quiser mais saber sobre o assunto é arroba a Glaine Nutri. Só procurar que a gente conversa mais sobre isso. Certo, pois, obrigada. Eu volto agora ao estúdio. Lembrando que essa entrevista na íntegra vai estar aqui no portal a10mais.com daqui a pouquinho. E eu volto no estúdio com você, Chico Filho. E aí